do verbo, porque hoje em Pérola, a partir das sete da noite, tem um programão cultural pra trazer toda a família, pra trazer os filhos, os sobrinhos, o esposo, já fazer aquela pipoca em casa, pipoca de micro-ondas e trazer, porque tem hoje o que? Cinema na Praça, isso mesmo, é um programa do governo do estado do Paraná, em todas as cidades do Paraná, e hoje, pela segunda vez, a segunda edição, porque o ano passado nós tivemos aqui também o cinema na praça, então hoje às sete horas da noite, nós teremos dois filmes, que daqui a pouquinho a Rolf Aguntes vai estar falando sobre tudo isso, o horário de filme, enfim, a logística da exibição do filme, e tudo a ver sobre esse programa. A Rolf Aguntes está aqui comigo, e também está o Daniel, assessor da Casa do Verbo. Rô, seja bem-vinda, é uma alegria tremenda falar contigo, é uma alegria, em nome do município de Pérola, acolher esse programa tão bacana, tão pujante, tão especial, que é o Cinema na Praça.